Engana-se quem pensa que ser modelo é a profissão mais fácil do mundo. Pelo contrário, as rotinas de testes, desfiles e a ditadura da beleza são apenas alguns dos fatores que influenciam na carreira de um profissional no mundo das passarelas. Ser modelo de passarela ou fotográfica não é tão simples quanto parece. Como em qualquer profissão, os profissionais precisam ter disciplina, atitude e insistência. A fama e o glamour são apenas consequências de um trabalho bem realizado. Eu sou Marcos Magrini e começa agora o Mundo Repórter. Mundo Repórter Começou aos 13 anos. Foi pelo Orkut. Me mandaram um recado e aí eu entrei no site da agência e me inscrevi. Música Eu comecei aos 11 anos. Foi por concurso mesmo, assim. Eu vi as meninas desfilando e eu achava interessante. Aí eu fui tentar uma vez e gostei. Eu comecei querendo só umas fotos bacanas pra mim ter de recordação. Então, como meu irmão conhece a agência, ele me trouxe até aqui e a gente conversou com o produtor. Ele viu que eu tinha um perfil bacana realmente pra ser modelo e segui a profissão mesmo. Então, ele conversou comigo sobre umas mudanças que eu teria que fazer, como o cabelo, a sombrancelha, o jeito de me portar. E aí eu cortei meu cabelo que era longo e loiro e modifiquei completamente. E isso foi encarreando bastantes trabalhos e assim que começou mesmo com mudança radical. A carreira de uma modelo a gente começa a cuidar desde o início. Desde quando ela chega na agência, procura a gente pra estar se agenciando. Aí nós analisamos o perfil, enquadramos ela em modelo fashion, de passarela, de comercial, de publicidade. E após essa seleção, nós encaminhamos ela para o cliente necessário. O cliente quando vem até a gente procurando o perfil, nós encaminhamos dentro do perfil ao modelo. E cabe ao cliente escolher ou não. A agência não tem esse poder de simplesmente encaminhar a modelo. De falar, vai ser essa a modelo. A gente fica a critério do cliente mesmo. E é assim que a gente trabalha, fazendo o contato da modelo com o cliente. A gente seria a ponte que liga os dois. E através do que o cliente solicita a gente, a gente encaminha a modelo com o perfil. Tem muitas meninas bonitas, que falam, nossa, não tem nem como eu passar nesse teste. E às vezes não é só isso que conta, né? É bem difícil lidar com os clientes, sim, porque eles são bastante arrogantes. Eles tratam a gente como objeto, muitas das vezes. Tem uns que são bem bacanas, mas na maioria das vezes eles são muito arrogantes. Então eu chego em casa, muitos não, eu chego em casa, eu choro, mas respiro fundo, penso que se tiver que ser, vai ser no momento certo, vai vir algo melhor. Ah, eu acho que a desenvoltura, a simpatia, ser humilde, acho que é mais isso. No começo eu tinha bastante disso, eu não comia nada, essas coisas, eu ficava meio paranoica. Acho que as meninas, elas entram nessa regra, tipo, não poder comer, e aí elas ficam doentes, entre outras, eu acho isso muito ruim. Acho que a pior coisa que tem nessa carreira é isso. Na minha opinião, os maiores desafios da carreira da modelo é simplesmente ter regras, saber ter que ser pontual, ter o hábito de cuidar bem da saúde, cuidar bem do cabelo, do corpo, da alimentação principalmente. Porque muitas vezes a modelo fala, ah, não tenho tendência a engordar. Então vai, come um monte de chocolate, um monte de McDonald's, e nessa hora a pele não resiste. Aparece um monte de espinha, um monte de estria, celulite. E quando a gente liga pra falar, olha meu amor, tenho um casting hoje, ela fala, ai, mas justo hoje que eu comi um monte de doce, um monte de sei o que, tô inchada. Aí eu viro pra ela e falo assim, é, mas esse é o seu problema, você tem que ter regras. Não é porque você não tem o trabalho sempre, que você simplesmente tem que ficar comendo um monte de coisa. Então eu sempre brigo com todas elas, pontualidade, profissionalismo e principalmente alimentação e ter uma vida saudável. Não ficar enxergando a cara todo final de semana, não ficar dormindo mal todas as noites, principalmente de finais de semana, que é quando tem mais trabalhos, mais vestidos, mais fotos. E aí que elas brigam comigo, falando, mas eu tenho que levar a minha vida normal. Se você é modelo, não é que você não tenha que ter uma vida normal. Você tem que ter uma vida mais regrada, com mais seriedade do que uma vida normal. No começo eu não entendia, né? Chorava, fazia isso. Tipo, não entendia porque eu não tinha sido escolhida. Mas agora você tem que ficar do jeito como se... É normal, né? É natural, você não se encaixa no perfil e tem milhões de trabalhos aí pra você. Porque acho que é assim que tem que ficar, né? Eu acho que tem que ser normal, né? Lidar normal. Concorrência tem vários serviços. Todo lugar que você vai tem concorrência. Então tem que agir naturalmente. Às vezes uma risada que ela dá em hora errada, momento errado, pra pessoa errada, ela acaba perdendo todo o trabalho que ela estava fazendo. Então eu acho que a gente sempre briga. A gente sempre briga pra ter horário, ter comprometimento com o trabalho assumido. Porque uma vez que ela dá uma mancada, que ela não compareça ao trabalho, ela acaba se queimando muito com o cliente. E não só com o cliente, mas com a agência também. A gente é que tem uma didástica. Se a modelo falta no trabalho que ela assumiu e não comunicou antes, ela vai pra geladeira. Isso é o que a gente tem como uma penalidade, porque a gente preza muito pela responsabilidade e pela palavra da modelo. Então se ela não cumpriu com aquilo que ela falou, ela vai ter que ser penalizada por isso. Como você pode perceber, a carreira de um profissional do mundo da moda também tem seus altos e baixos, como em qualquer profissão. Mas ainda existe o fato de ter que lidar com as próprias frustrações, a concorrência a cada teste e estar sempre bem fisicamente em qualquer ocasião. No próximo bloco, vamos acompanhar o dia-a-dia de uma modelo. Saber quais são os pontos fortes e fracos dessa profissão, que encanta meninos e meninas. O Mundo Repórter volta em instantes. O Mundo Repórter O Mundo Repórter